E aí galeria, o pessoal falou que a minha horta aqui é, não deixa eu começar de novo, eu tirei uma foto do meu pé de tomate, postei no facebook e o pessoal falou que é de mentira, que é montagem, olha só, esse é o meu tomate cereja, que é minha horta caseira, aqui eu tenho minhas alfaces, cebola, tudo bem cuidado, é pome de terra, que é batata, pé de batata, a cebola aqui que eu estou, vou tirar semente, aqui tem uma menta, aqui tem minha serraia, e eu vou plantar mais ainda, então esse aqui é o tomate da minha horta, é tomate caseiro, falaram que é de mentira, ó, já colhi um caixinho, vou fazer uma entrada aí, ó, vou preparar um prato bem bonito hoje que vai vir visita aí, vou botar a foto aí para vocês verem do prato depois, no facebook né, no youtube não tem como pôr foto, mas é, tem a mão boa viu, bonito né, valeu galerinha, galera, ó, aí é feito com meus tomates da minha produção, hein, aqui chama-se coccinella, tá da joaninha que a gente faz, ó, é, vinagre balsâmico, sabor morango, aqui também o vinagre com azeite de, de oliva e, vinagre de maçã, aí você corta, isso aqui é o ingrediente que foi usado, ó, mussarela fresca, você corta para fazer o quadradinho, né, olha ali, ó, rúcula, azeitona preta, azeitona, se não me engano, acho que é espanhola, tomate cereja da minha horta, que vocês viram aí no começo do vídeo, aí você corta, faz a base com a mussarela, daí a cabecinha, você faz com uma azeitona preta, e faz os pontinhos com o vinagre balsâmico aqui, o, 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 o crema, esse aqui também foi usado, o spray, para dar aroma, né, spray apimentado, um óleo, e daí vai ficar chique, organizado, que é para receber a visita, aí, vai chegar gente aí, eu tô fazendo a recepção, essa barquetinha de madeira aqui, para pôr castanha, ela veio do Senegal, é manual, ali tem mais uma, uns aperitivos, né, e, ó, quem não sabia fazer, os coisinhas, tá aí, ó, produção própria, tudo bio, natural, as coccinella, que chama-se coccinella, joaninha, gostaram, o que vocês acharam, bonitinho, né, dá um curte no vídeo, aí, então, se você gostou, anima a gente, aí, bonito, né, ó, rúcula, azeitona preta, até deixa eu comer um morrinho, hum, com matinho de cereja da minha horta, tô aqui no bairro, da minha casa, chique, bacanizado, né, dá um curte aí,